A pequena ilha no mar caribenho, Barbados é marcante por suas lindas paisagens naturais. Porém, além do país ser famoso por ser a terra natal de ninguém menos do que Rihanna. Também apresenta outro marco memorável. É o país com um dos maiores IDH da América Latina. Localizado no Oceano Atlântico, Barbados, o país mais oriental do Caribe, possui seus singelos 430 quilômetros quadrados de extensão territorial, dimensões equivalentes à do município paulista de Jundiaí. Por conta de suas proporções, o lugar apresenta alta densidade de povoamento. Sua capital, Bridgeton, está estabelecida como o patrimônio mundial da Unesco. A nação foi descoberta por navegadores espanhóis no final do século XV, entrando para o domínio da coroa espanhola, Barbados identificada pela primeira vez em um mapa espanhol de 1511. Os portugueses passaram a visitar a ilha a partir de 1536, mas não o culparam. O primeiro navio inglês a deslocar-se para a região, o Olive Blossom, chegou a Barbados em 1624. Eles tomaram posse em nome do Rei James I. Em 1627, os primeiros colonos permanentes chegaram da Inglaterra, tornando Barbados uma colônia britânica. Desde 1966, o país é independente, ocupando uma posição de liderança entre os mini-estados do Caribe. O país conta com uma população de quase 300 mil habitantes, onde a sua maioria é de origem africana e um produto interno bruto de mais de 5 bilhões de dólares. O país está entre as 10 nações mais povoadas de todo o mundo. Por quilômetro quadrado, são cerca de 679 habitantes. Seu IDH é de 0,788, sendo considerado muito alto, tornando o terceiro mais elevado de todo o continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Em conjunto com a Jamaica e Trinindá e Tobago, seu governo reviu o Tratado de Chá Guaramas, que criou o Bloco, com o objetivo de intensificar o processo de integração e estabelecer a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. O acordo, conhecido como Economia e Mercado Comum de Caricom, estimulou a entrada no acordo de outros 11 países a partir de janeiro de 2006. Estavam previstas tarifas alfandegárias uniformes, legislação comercial semelhante, mais agilidade no reconhecimento de diplomas profissionais e padronização de normas de produção manufatureira. Há quem diga como arriscada as opções de Barbados. O problema evidente não é a integração com os Estados vizinhos, mas o recorte neoliberal assumido por este processo, a total apertura da economia, a atração de fluxos de capitais internacionais e o compartilhamento da soberania nacional com instituições multilaterais. Um dos fatores que estimularam a aproximação entre Barbados e as nações vizinhas foi a identidade cultural. Em geral, são ex-colônias de metrópoles europeias que implantaram um sistema de produção agrícola monocultor orientado para a exportação. A cultura barbadiana tem suas origens da colonização britânica imposta até 1966, onde é fácil ver esse legado pela língua oficial, o tipo de governo, a monarquia parlamentista e a arquitetura dominante até hoje. Apesar de sua língua oficial ser o inglês, a forma de ser falada pode ser bem diferente para as pessoas de fora e é conhecida como bajã. A economia de Barbados é baseada basicamente em dois produtos, o turismo e a cana-de-açúcar, com ramificações também no setor financeiro e no de serviços. A cana é utilizada como matéria-prima do rum e do próprio açúcar. Cerca de 7,2% do território barbarensse é coberto por plantações de cana-de-açúcar. Outra atividade importante é a pesca em alto mar de crustáceos, algas e águas vivas. Historicamente, a economia de Barbados dependia do cultivo da cana-de-açúcar e de atividades similares. Em anos recentes, essas atividades se diversificaram, com o surgimento de indústrias leves e o crescimento do turismo. Hoje, o turismo é a principal fonte econômica da ilha. Os milhares de turistas anuais são atraídos pelas suas belezas naturais particulares, ajudando Barbados a se tornar um dos lugares com maior renda per capita do Caribe. Com a crise de Covid-19, todos os países do Caribe sofreram consideravelmente os efeitos da paralisação de atividades causadas pela pandemia, que deixou um ar desolador com ilhas fechadas, aeroportos sem voos, hotéis vazios e cruzeiros atracados. Atualmente, o turismo representa de 30% a 50% do PIB de Barbados, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento. De acordo com a Organização de Turismo do Caribe, essa atividade emprega aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Barbados usa o dólar barbadense como moeda e tem uma receita de exportação de mais de 600 milhões de dólares, sendo o destino de exportação Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Guiana, Jamaica e China. A maioria dos barbadenses de ascendência africana e europeia são cristões, sendo a anglicana com maior denominação religiosa no país, com 40% dos seguidores entre a população. Barbados é uma monarquia constitucional. Em setembro de 2020, o país iniciou um período de transição para transformar a nação em uma república. Para isso, querem destituir a rainha Elizabeth II do cargo de chefe de Estado. Por mais que o país tenha conquistado a independência em 1966, manteve um vínculo formal com a monarquia britânica. Realmente, Barbados é um país interessante e nos dará novas histórias no futuro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no Jovem Economia. Um abraço e até a próxima.